Olá pessoal, estou aqui em Montemora, quarta edição da festa aqui, da paróquia São Francisco de Assis, pessoal. Um show na direção do meu amigo Granja, Granja Show. Muito feliz pelo convite, já está divulgado há bastante tempo. Eu estou aqui com a dupla Sirene e Sueli, são da onde essas meninas? Somos de Presidente Prudente, ele é de São Paulo, pessoal. Caramba, estão viajando, é isso aí pessoal. É o que eu sempre falo, o artista tem que caminhar, tem que pegar a estrada, porque santo de casa não faz milagre, eu não sei se isso faz milagre lá, né? É, não, sempre fala. E logo na questão do milagre, isso tudo é uma brincadeira, mas o artista tem que mostrar a cara, tem que dar a cara para o mundo. Primeiramente a gente vai fazendo as regiões mais próximas, né? E vocês estão viajando, trabalhando, hoje estão aqui, que não é tão longe, mas não é tão perto, né? É, é um pouquinho longe, mas a gente tem que ir onde o pessoal está, né? Onde tem eventos. E a gente também é de esforço, não, né? A gente está agora com o nosso segundo CD, que estamos realizando agora, saem quem tinha agora, final de novembro. E a gente vai ter o prazer de também estar nessa região fazendo a direitação desse novo trabalho. Com certeza, depender do Programa Sonhador, que nós estamos pela RSTB TV, Programa Sonhador, nessa cobertura hoje aqui dessa quarta festa aqui na cidade de Montemor. E é uma alegria muito grande, gostaria de ajudar vocês na divulgação, no espaço que a gente tem na RSTB TV, o Programa Sonhador, divulgando as músicas de vocês, que a gente também está com o nosso programa itinerante. E eu queria ver o CD de vocês, está por aí, ou depois vocês mostram para nós? Na próxima oportunidade, com certeza, nós estamos lá e está aqui. E o povo quer saber de vocês, vocês são irmãs, são parentes? Sim, somos irmãs. Olha que legal. Quantos anos de carreira vocês já estão na RSTB? Já faz 12 anos que nós estamos aí na RSTB, estamos na luta aí e cada vez que a gente está tendo mais oportunidades, o pessoal está conhecendo o nosso trabalho e sempre a gente está aí evoluindo, não é, Sérgio? Sim, sempre na luta, a gente não pode desistir, não é? Sempre tem que estar aí, sempre vai para um lado, vai para o outro e vamos, vamos que vamos. Vocês já vão para o segundo CD? É o segundo CD já da gente. Esse primeiro está, que tipo de música que vocês cantam? É o sertanejo também, só que esse segundo, né, Sérgio, trabalho da gente está mais centrado, está muito bom. E também está sendo direcionado, a surpresa, né, ao estilo novo que agora está, das mulheradas, né, estão aí na mente, então a gente está acompanhando, tem que ter sempre renovações, né? E a gente está aí, para mostrar para a galera que a gente está nesse meio, a gente vai despontar. Está aí, pessoal. Sirene e Sueli, isso é como que acham vocês no Facebook, nas redes sociais? Sim, temos. Como faz aí, para o pessoal achar vocês através do pessoal do programa Sonhador aí, conseguir expandir esse leque com vocês. Pode fazer um pouco do trabalho da gente, né, Sérgio? Pode passar para eles? Pessoal, pode entrar, sirene e Sueli, tudo, lá, vocês vão encontrar com a maior facilidade, e vamos estar vendo a nossa página, os nossos trabalhos diferenciados, os nossos erros. Vai ser um prazer receber, e a solicitação de amigos, hein, é muito importante, para a gente estar mais pertinho de vocês. Eu vou ser o primeiro a solicitar daqui a pouquinho, da amizade de vocês, com certeza, acho importante, já estamos fazendo amizade aqui pessoalmente, e a alegria é muito grande, e o povo quer saber, vocês fazem uma palhinha para nós aí? Não, aqui uma capelinha. Surpresa, né, Sérgio? É. Nós temos as músicas, né, Sérgio? Qualquer gênero, qualquer música, pode ser de outros artistas, algo que sai legal aí, que vocês gostam de brincar. A gente pode fazer a palhinha da nossa música? Com certeza. A palhinha, né? A palhinha, assim? Não sei. Chega mais pertinho aqui, eu quero ver as duas rosas aqui pertinho de mim. Você sabe, Sérgio? Já era quase meia noite, quando eu achei, uma mancha de batom naquela sua roupa, isso me deixou bem louca. E sem saber o que fazer, eu fiquei calada, apenas te olhei e não falei mais nada, bati a porta e fui deitar. Ah, 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 ah aberto, programa Sonhador, itinerante nós temos sede própria e temos esses eventos que a gente faz as coberturas, tá? E vocês podem contar conosco aqui nessa região onde você estiver, que nós estivermos também pode contar conosco, entrar no nosso contato aí pela Facebook, o Sonhador, RSTB TV é um prazer muito grande, viu? Prazer, muito prazer. Com vocês comigo aí, conosco conhecendo a região de vocês agradeço imensamente a todos vocês que você está nos dando, lá está mostrando pra sua região Vamos divulgar bastante vocês vamos filmar vocês no palco lá Max e Renata aí, com a RSTB TV e a gente vai estar divulgando bastante, aí vocês acessam a gente programa Sonhador que a gente tem o maior prazer em receber o Max ministra do programa Sonhador vocês querem deixar algum telefone mais informação aí de contato? Sirene, pode passar? É o telefone de contato 018 997-55-9437 que é o vivo, né? Tem o TIM 981-54-48-05 Meninas, boa sorte que Deus abençoe, viu? Amém, obrigada muito obrigada pode terminar aí quiser falar com a gente é só entrar no nosso contato pelo telefone 018 997-55-9437 Está dado o recado aí parabéns pra vocês sucesso que Deus abençoe sempre, viu? É um prazer Essa caminhada apenas esteja começando está com 12 anos de carreira? 12 anos de carreira É só o começo Boa sorte pra vocês, viu? Que Deus abençoe Tamo junto, viu? Obrigada Valeu E hoje muitos artistas que vieram participar e colaborar com essa festa maravilhosa, né? Essa festa aí em prol da paróquia e também a gente fazendo uma doação aí pra algumas pessoas que estão com câncer pra gente é um é um sentimento de gratificação com agradecimento a Deus a nossa mãe aparecida por podermos estar aqui Vamos trazer mais uma atração Ele que vem aí divulgar o seu trabalho está lançando aí o seu primeiro CV e vem aqui hoje também colaborar aqui com o nosso trabalho O cantor Lima Oliveira O trem que pula Chega, menino Lima Oliveira aqui no palco da Ginásio Pai Assis Boa noite galera Boa noite Boa noite Boa noite Simbora de bola aí gente Chega De novo De novo Eu tinha conta quantas vezes você fez isso comigo Quis entender tentar achar só porque mas não consigo Essa maneira tão estranha Que você fez isso comigo E você fez isso comigo Se quer saber Pra mim já dentro o som da conta Adivino Não aguento mais Pois a pessoa porque minha paixão já não existe mais Não tem mais jeito não Até nunca mais Deixa eu ir embora Enquanto ainda resta o meu valor Na porta tá fora Não tem um amor Se você não dá mais Pode ficar tão luto Porque pra mim não tem valor algum Quero viver em paz Mas deixa eu ir embora Enquanto ainda resta o meu orgulho Na porta tá fora Eu tenho um amor que você não dá mais Pode ficar tão luto Porque pra mim não tem valor algum Eu me verei em paz De novo Perdi a conta Quantas vezes você fez isso comigo Quis entender tentar achar só porque mas não consigo Essa maneira tão estranha Eu me gostei De amar Se quiser ver Pra mim já deu por toda conta de visto Não aguento mais Pois a pessoa porque minha paixão já não existe mais Não tem mais Não tem mais jeito Mas deixa eu ir embora Enquanto ainda resta o meu orgulho Na porta tá fora Não tem o valor que você nunca faz Pode ficar É tão luto Porque pra mim não tem valor algum Quero viver em paz De novo Oi, Otmão Legal, legal Quero agradecer demais a presença de todos os artistas que vieram e principalmente de vocês que vieram agradecer essa festa gente Sou o Lívio Oliveira Nós estamos aí com o programa na RSTB TV Programa do Sonhador Do seu celular você pode me acompanhar aí pessoal Programa do Sonhador RSTB TV Satisfação muito grande estar com vocês aqui E vocês aqui da região podem pedir a música do Lívio Oliveira na Rádio Prima FM Beleza? Onde mora então? Tem mais aí pessoal Você que vai casar Entra em contato aqui com o Max Bernal e Renata Sassi Quero sair por ti pra namorada Quero me divertir com a mulherada Oh, como se eu vejo com a boneca e fazer coelha Essa mulher hoje vai ter que ser meu cobertor de orelha Ela vem quebrando o jeito de se ganar Se não tem jeito vou me enlouquecer O seu corpo de bola me move inteiro O meu sangue até pede de amor e prazer Eu estou empolgado o coração sonado de amor e paixão Eu cheguei no jardim eu falei no ouvidinho Ela diz que não Ela diz que querendo e me diz que não Tá fazendo manhã e aumenta a pressão Ela tá querendo e me diz que sim Vai ser bom pra ela imediatamente Quero sair por dia da balada Quero me divertir com a mulherada Vou tomar cerveja e me diz que sim Essa mulher hoje vai ter que ser meu cobertor de orelha Ela vem quebrando o jeito de se ganar Se não tem jeito vou me enlouquecer O seu corpo de bola me move inteiro O meu sangue até pede de amor e prazer Eu estou empolgado o coração sonado de amor e paixão Eu cheguei no jardim eu falei não me diz Ela diz que não Ela não quer E me diz que não Tá fazendo manhã e aumenta a pressão Ela tá querendo E me diz que sim Vai ser bom pra ela e melhor pra mim Ela tá querendo E me diz que não Tá fazendo manhã e aumenta a pressão Ela tá querendo E me diz que sim Vai ser bom pra ela E melhor pra mim E melhor pra mim O fim Bom demais Sobe aqui Luiz Segura então Vamos embora Quem acha a vida bela E é que sempre tem frio na panela É nós É nós Quem é que trabalha Bom salário Quem é que pega do pesado Pra trabalho É nós Que acorda cedo Que vem à luta Que vem à luta Que me carrega E se trazendo a garota É nós Quem é que ajuda E sempre apoia Quem é que pira Quem é que chega Mais a história É nós É nóis É nóis Juntos e misturados Quem é que dança, corró e samba, o sertanejo que tem fama de banda? Quem é que dança, corró e samba, o sertanejo que tem fama de banda? Quem é que dança, corró e samba, o sertanejo que tem fama de banda? Quem é que dança, corró e samba, o sertanejo que tem fama de banda? Quem é que dança, corró e samba, o sertanejo que tem fama de banda? Quem é que trabalha, com salário, quem é que pega no pesada para ferpalho? É nóis! Tá ficando bonito, gente! Vamos ver aí? Quem é movido pela paixão, quem é que sobe igual a nossa seleção? É nóis! 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 Conceita com o STV TV, com as festas dessas comunidades, tá sempre trazendo alegria para as pessoas, com certeza a gratidão minha, a alegria também, de poder participar da festa maravilhosa como essa! Legal Liba, Liba Oliveira Vamos fazer a saideira agora Liba Tem mais gente, tem muita gente pra cantar no dia de hoje Quero agradecer de coração a você Ao Marcos Bernal, a Renata Pelo carinho, você não sabe a satisfação que eu tenho E você está aqui no nosso trabalho Só um recadinho aqui da minha produtora Da nossa produtora RSTB TV Além de fazer produção artística Ela faz produção de casamento Fotos, filmagem Inclusive agora nós temos uma promoção aqui No momento, aqui na casa aí pra vocês pessoal Se você tem um aniversário, casamento pra fazer Dentro deste ano aí Ou tão em breve Vem aqui na mesa e pega um Um prêmio aqui da RSTB TV Produções Legal, e daqui a pouquinho eu vou sortear Três brindes aí, né Da RSTB TV Produções Quem for casar, festa de aniversário Eu vou sortear três brindes Da RSTB TV Produções Uma produção geral, hein Fiquem atentos, daqui a pouquinho Vamos pra última então, Lima Simulada Simulada Eu daria o que tem Se pudesse algum dia Ser o seu torneio, perdoe o seu feio Não me deixe sozinho Vem, entra no teu corpo agora Vem, vem viver comigo agora Vem, não me deixe sozinho Eu daria o que tem Se puder assim algum dia Ser o dono do seu peito Ser o dono de sua vida Eu seria seu visioneiro Me daria de corpo inteiro Fica sempre do seu lado O eterno apaixonado Vem, me traz do seu corpo agora Vem, vem viver comigo agora Vem, não me deixe sozinho Vem, me traz do seu corpo agora Vem, vem viver comigo agora Vem, não me deixe sozinho Vem, me traz do seu corpo agora Vem, vem viver comigo agora Vem, não me deixe sozinho Vem, não me deixe sozinho Porque hoje você veio colaborar aqui com uma causa nobre Aqui em prol da paróquia São Francisco de Assis Um beijo no coração de cada um de vocês e um ótimo final de semana Fiquem com Deus, valeu? Aê, que pula Palmas aí pra Sineque e Sunilim Aê, deixa a carinha, coração Aí meu coração aguenta Boa noite Boa noite Aê, paixão Aê, paixão Tchum 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 Você me abandonou quando eu mais precisava de você A minha estrada nem pensou no que causou É puro ter que parar A realidade tem que te ver Sente vontade de entender Que acabou Eu sei que você está com alguém Mas será que ela sussurrou também Palavras de amor que te importou Agora vem dizer que está contente Que vai tocar a vida pra frente E que não vai mais voltar atrás Eu tô pagando pra ver Quero ver você voltar Quero ver você dizer Que sem mim não dá Eu tô pagando pra ver Não posso acreditar Que você vai me esquecer Mas não vai voltar Oh, oh, oh Oh, oh, oh É muita sofrência Eu sei que você está com alguém Mas será que ela sussurrou também Palavras de amor que te encantou Agora vem dizer que está contente Que vai tocar a vida pra frente E que não vai mais voltar atrás Eu tô pagando pra ver Quero ver você voltar Quero ver você dizer Que sem mim não dá Eu tô pagando pra ver Não posso acreditar Que você vai me esquecer Mas não vai voltar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bom demais, hein Os aplausos aí Sirene e Siori Olha, nós viajaram Viajaram 10 horas de viagem Que está aqui participando Do nosso trabalho hoje Sirene e Siori Que são lá Do presidente-pedente, né E é o meu prazer Além de tocar O meu programa Ainda também Do meu amigo Aril Valdo O meu Aril Grande divulgador Da música De cintoneja Que foi o responsável Por muitos artistas Estarem a fazer sucesso hoje Como o Zezé Daniel É, João Paulo Daniel Na época Exalta a Samba Diaguinho Eu fico aí Muito obrigado Daqui a pouquinho Tem prêmio Da RSTB TV Produções E daqui a pouco Fiquem aberto Nós vamos sortear Uma produção Aqui Pelo meu amigo Marcos Berral E também Pela Renata Samba Se eu esqueci De vocês Tudo bem Eu acho Melhor ainda Que estamos Aqui, né Com vocês Eu quero agradecer Da participação De vocês E eu dou A música De vocês Que faz muito sucesso Na rádio E essa música É uma história De verdade Porque é o que acontece No dia a dia É uma história Veríte Que é que muitas Pessoas já passaram E a gente Retrata Nesse sentimento E a música Está produzindo assim Que é uma coisa Que é perigosa De mim Música Já era quase meia-noite quando eu achei Uma mancha de batom naquela sua roupa Isso me deixou de louca E sem saber o que fazer, eu fiquei calada Apenas te olhei e não falei mais nada Bati a morte e fui deitar No outro dia quando acordou me assustado Enfim o nosso quarto todo para o sábado Deixou virar um beijo, mas eu rejeitei Perdoa aquele susto quando eu falei Vai atrás da sua mão, tira o batom vermelho E puxou sua roupa e sente seu cheiro Se é com ela que você sente prazer Porque me ligou, não confiei em você Mas me leva as suas falas, cês tão voltando Vou botar a batalha e chutar meu pão Cês podem ter certeza que eu vou te esquecer A cor que eu faço e ela não vai fazer No outro dia quando acordou me assustado Enfim o nosso quarto todo para o sábado Deixou virar um beijo, mas eu rejeitei Levou aquele susto quando eu falei Vai atrás da sua mão, tira o batom vermelho Vai atrás da sua mão, tira o batom vermelho E puxou sua roupa e sente seu cheiro Se é com ela que você sente prazer Porque me ligou, não confiei em você Vai, me leva as suas falas, cês tão voltando Vou botar a batalha e chutar meu pão Cês podem ter certeza que eu vou te esquecer A cor que eu faço e ela não vai fazer Vai atrás da sua mão, tira o batom vermelho E puxou sua roupa e sente seu cheiro Se é com ela que você sente prazer Porque me ligou, não confiei em você Vai, me leva as suas falas, cês tão voltando Vou botar a batalha e chutar meu pão Mas pra mim ter certeza que eu vou te esquecer A cor que eu faço e ela não vai fazer Que bom! Que bom! Peguei um monte do batom vermelho Um monte do batom vermelho Um recadinho pra você casado, você que não mora, né? Aí, você sai à noite aí e você se apaixona pelaquele batom lindo, né? Aí você vai arrumar um conflito aí Aquele batom só entra na noiva por alguns segundos E a mulher que eu vou mandar-se embora na casinha do Pitbull, não é isso? Obrigado, senhoria Obrigado, senhoria, pela presença de vocês Elas que viajaram lá na cidade Um presidente prudente, 10 horas de viagem Pra participar aqui do nosso trabalho Um nosso muito obrigado E a música delas toca no nosso programa Só pra vocês ligarem lá na janela e lá Através do nosso site, através do inbox do Facebook Pedir aí, é, silêncio, senhoria E a gente toca pra você por final Além disso, o nome agrada que a programação Já está tocando aí durante 24 horas Obrigado pelo caminho Obrigada a você também Obrigado, senhoria Obrigado, agradecemos Que venha ser essa senhora aparecendo a pessoa E o senhor vieram de volta, viu? Deus me ama